E aí vamos fazer aqui uma gameplay hoje gente tô postando um vídeo aqui de novo canal meu novo projeto cara eu tinha um outro canal chamado Nando memes mas infelizmente o YouTube bloqueou porque eu postei um vídeo comum que vários canais postam e aí acabou dando aquele strike bom eu não importa eu cansei vou fazer aqui um canal de boa só em postar esses jogos aqui para passar tempo sem muito encheção de saco sem muita pressão de ficar monetizando eu não tô pensando em inscritos não tô pensando em views só tô pensando para passar tempo mesmo eu comecei aqui esse canal com VTuber para quem não sabe esse personagem anime em 3D que vai narrando alguns jogos ou uma react eu vou passar react aqui no canal bom é isso aí eu não vou ficar pedindo para ninguém se inscrever nada e comecei esse jogo aqui se chama ZGear 2 é um jogo de sobrevivência é bem antigo esse jogo já se não me engano tem bastante tempo já não lembro qual que foi a última atualização eu baixei aqui para jogar porque foi na época que eu não jogava não tinha tempo para gravar não tinha tempo para fazer gameplay e hoje eu resolvi postar esse joguinho aqui de passar tempo vocês podem ver aí atrás que é uma garota anime eu queria que fosse um homem mas né coisa aqui e pelo que eu vi que é aquela época do craft né era muito famosa essa época aí eu gostava de passar tempo aí com esses jogos de craft mano quem se lembra tá bom faz tempo que esse jogo é existe resolvi fazer uma gameplay aqui sem compromisso eu não tô muito importando agora já que meu canal principal foi bloqueado eu não tô me importando com monetização eu já monetizei outros canais mas esse aqui de gameplay aqui vai ser bem de boa sem ficar com pressão de postar todo dia sem ficar com correria para ficar postando vídeo novo postar bem de boa então esse jogo vai ser para passar tempo aí o alça atacando ela cara aqui são os itens nossa tem pouco espaço mano a minha voz é muito feia então é isso cara se você não gosta da minha voz então você não vai gostar do canal porque eu tenho essa voz de pato mesmo e aqui a minha mochila não tem o itens e essa aqui o cara cara mano era tão legal esses jogos assim mas eu nunca tinha tempo para jogar agora o tempo e a esse item aí que tá faltando é da grama eu não sabia que grama poderia virar item cara eu lembro dessa época que quando lançou esse jogo acho que era o primeiro que lançou que eu lembro disse que já é o segundo mano é muito legal esse jogo aqui cara mas eu não sei se eu vou conseguir jogar bastante tempo porque sei lá esse jogo foi muito chato assim eu já paro de jogar eu não vou continuar jogando o jogo que é chato não mesmo cara esses itens aqui deve ser tipo um uma meio que uma receita para fazer esse item ah tem que fazer aqui o é que seria machado com uns zumbis ali esses efeitos zumbis achei bem legalzinho porque ele imita anime então achei bem legal gráfico do zumbi mas como eu não joguei muito ainda nessa parte aqui então é só pegar item mesmo para farmar item o máximo possível estou gostando aqui esse jogo achei bem legalzinho assim pelo aspecto dele de anime e tal achei bem inovador das primeiras partes de craft achei bem interessante olha quantos itens que eu vou fazer mano nossa vai dar trabalho mas acho que eu vou gostar de jogar esse jogo aqui humm as 7 missões é bem fácil de entender então cara se você gostar de se animar aqui z2 baixa ele que é bem legal achei bem leve tem que ter uma internet razoável claro online consegui pegar o machado para pegar item de madeira bem legal mano é isso cara eu não vou ficar falando muito porque não tem muito o que dizer nesse primeiro vídeo aqui do canal espero que vocês gostem do conteúdo mas vai ser assim tá e é isso até a próxima tchau 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 Amém. Amém.